Seja bem-vindo a sua capela virtual. Tente assistir sempre os vídeos até o final, pois aí a oração se torna completa, tanto as completas quanto as laudes e as vésperas. Se você puder, compartilhe com seus amigos. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Façamos nosso exame de consciência. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Cristo, dia esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendem-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. O Senhor é minha herança. Meu corpo, no repouso, está tranquilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Deus me inspirou uma admirável aflição pelos santos que habitam sua terra. Multiplicam, no entanto, suas dores, os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho. Nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança em minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra. E eu exulto de alegria em minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha. E até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria. E até meu corpo, no repouso, está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites. Dele ser eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu corpo, no repouso, está tranquilo. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente. E que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Salvai-nos, Senhor, quando o velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando o velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que por nós renovados nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida, uma morte santa. Amém. Rezemos a antífona final de Nossa Senhora. À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meu irmão, meu irmão, você está vendo aparecer aí provavelmente o nosso grupo do WhatsApp. Entre nele, porque em tempos de cancelamento muitas pessoas não recebem as notificações. Se você puder, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, com seus amigos católicos. Nós estamos fazendo um grande trabalho de evangelização, rezando a liturgia das horas diariamente. Se você conhece alguém que é obrigação rezar a liturgia, como sacerdotes, seminaristas, irmãos e irmãs, e que às vezes não rezam, compartilhe esse vídeo com eles para que assim eles ouçam pelo menos. Deus te abençoe e viva Cristo Rei!